Ah, vou dar uma esticada nas pernas, ver o que é que tá passando na televisão. Há quem não ligue para a sua rotina. Tem uns que nem querem saber dessa tal coisa chamada injustiça. Pois para eles está tudo bem. Na TV não tem nada que preste. Baseado somente nas notícias, as que passam na TV criam conceitos e se fazem de vítima. Que absurdo. E reclamam. Na minha época. Reclamam. Na minha época. De você. No meu tempo. Não era assim não. Anulam o fato de que a polícia está sendo paga para deter. Deter vagabundo. Paderneiro que faça milícia que seja contra o poder. Paderneiro, vândalo, tudo fazendo o mesmo saco. Ô, comandante, como tá a situação aí de cima? O sinal tá fechado nas principais vias. Não há mais para onde correr. O grito que ecoa buscando saída está alto demais para não se ouvir. Esses artistas tudo vivem à custa do dinheiro público. Vai mamar na teta de cubano, porra. Vagabundos. A revolução se faz a cada dia. Não só uma foto pra curtir. Pequenos atos não se tornam notícias. Mas eles devem existir. Para a consciência se tornar ativa em cada estender de mão. Gratidão. Vão dar o possível que está ao seu lado e quebrar toda a corrupção. Se o Brasil é um país de todos, todos têm direito, então... A saúde, transporte, lazer, justiça! Sem contar a educação. Muitíssimo obrigado! Eu gostei da sua gravata. É, Hugo Boss? Vou pegar uma também. Olha, país do futuro passando supor. Glória a Deus! Se amassando em sua condição, tá ok? Se o seu comodismo já virou desculpa... Peço democraticamente para rever o que é depredação! Depredação substantivo feminino 1 Ação de natureza destrutiva Aniquilação Devastação 2 Privação ilegal de bens alheios Roubo furto Uma vergonha No Brasil! Brasil! Para! 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 Mas que puta porcaria, hein? Que puta porcaria! Mas que porcaria! Que grandíssima porcaria!